Olá queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês a outra face da rúcula. Como assim? É que sabemos que as verduras fazem muito bem à saúde. Isso nos foi passado desde crianças. Mas o fato é que essa folhinha verde é capaz de transformar a saúde e modificar quadros crônicos de doenças inflamatórias como diabetes, hipertensão e nipeformas de câncer e vai fazer você nunca mais precisar de remédio para hipertensão remédio para depressão e o melhor, preste atenção você que usa viagra, azulzinho, rosinha prepare-se para nunca mais precisar de nada além de rúcula para melhorar a sua vida sexual. No vídeo de hoje eu vou falar de tudo isso e passar uma receita especial para turbinar a sua saúde, a sua vida. Eu sou Ana Maria Queverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Diversos estudos científicos têm mostrado que a rúcula é uma fonte rica de antioxidantes e compostos bioativos como os flavonoides, carotenoides que ajudam a proteger as células do corpo contra o dano oxidativo. Quer dizer que ela ajuda a prevenir o envelhecimento precoce não só do seu rosto, mas do corpo inteiro em nível celular. A rúcula contém o indol-3-carbinol. Eu já falei dela no outro vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que assista depois desse vídeo que eu vou deixar nas recomendações para você. Essa substância promove o equilíbrio dos hormônios e ela abaixa os índices de estrogênio do corpo da mulher que são muitas vezes aumentados pelas pílulas anticoncepcionais e tratamentos de reposição hormonal. E o 3-indol-carbinol inibe o crescimento de vários tipos de tumores e ajuda no tratamento de diversos tipos de câncer como de mama, endométrio, câncer cervical e próstata. Você tem na família ou no seu convívio entre amigos pessoas que estão passando pelo câncer? Conta aqui pra mim nos comentários. Se sim, compartilha esse vídeo com eles. Assim podemos ajudar o maior número de pessoas a vencer essa luta. A rúcula é uma ótima fonte de vitaminas e minerais essenciais. Ela é muito rica em vitamina C e por isso que ela atua na defesa e no fortalecimento do sistema imunológico. Você sabia que ela ajuda no processo de coagulação e melhora a cicatrização? É importante para a saúde dos ossos por conta da vitamina K. Se você for fazer uma cirurgia dentária ou implante comece a utilizar a rúcula ou faça a minha receitinha que eu vou dizer no final do vídeo para ajudar a melhorar a cicatrização e também a coagulação. Por isso que comer rúcula ajuda a prevenir as doenças cardíacas também e a deficiência de vitamina K pode levar a problemas de coagulação sanguínea e o aumento do risco de fraturas ósseas. A rúcula pode ajudar as pessoas portadoras de osteoporose a melhorarem as suas condições e também a evitar o surgimento dessa doença porque ela é fonte de cálcio e ajuda a formação dos ossos e dentes. Ela também é rica sabe no que? Em ferro e ajuda a evitar as anemias. E as suas fibras insolúveis ajudam a combater a aterosclerose também a doenças do coração e abaixam o mau colesterol. O potássio que tem na rúcula também ajuda a controlar a sua pressão arterial. Você sabia? Olha que curiosidade incrível que na verdade deu origem a esse vídeo. É que a rúcula contém na sua composição uma quantidade colossal de nitratos. 480mg de nitrato por porção de 100g tem quase 4 vezes mais nitrato que a beterraba que já tem muito. Tá e daí né você me diz né? Acontece que os nitratos presentes na rúcula fazem com que os vasos sanguíneos se dilatem naturalmente aumentando os seus calibres e isso melhora a circulação sanguínea para todas as regiões. Melhora a sua pressão arterial a ponto de você poder substituir o seu remédio para a pressão pelo consumo de rúcula. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Tá vendo a losartana que tá aqui atrás? Losartana potássica? Olha o que que ela tem. Giba, mostra no fundo pra mim a composição da losartana. Vai passar aí pra gente ó. 100mg de losartana, certo? Tem lactose monoidratada, celulose microcristalina, amido pré-gelatinizado. Até aqui galera, não é remédio viu gente? É uma forma de estabilizar os componentes da fórmula e conseguir deixar ela na forma de comprimido. Ah, agora começou, olha aí. Tem crocarmelose sódica, dióxido de silício que é super cancerígeno viu gente? Tem estearato de magnésio, água purificada que isso eu tomo em casa, tem álcool polivinílico, sério, alguém precisa ingerir isso? Dióxido de titânio que é muito mais, muito mais, muito cancerígeno, magrocol que é um tipo de laxante, ele serve pra fazer você ir ao banheiro. Mas isso a rúcula tem água e fibra, também faz. E tem também um talquinho, olha lá. E por fim, a losertana sódica, 50 miligramas e 100 miligramas. Contém potássio nas seguintes quantidades, vamos lá. 4,25 miligramas e 8,48 miligramas, são as duas posologias que você encontra a losertana, que são as substâncias, enfim, que regulam a sua pressão. E que, se você for avaliar, precisa de 4,24 miligramas ou 8 miligramas de losertana pra baixar a pressão. Enquanto a rúcula oferece, na sua composição, 480 miligramas de nitrato, que fazem o papel de regular a pressão arterial, sem incluir aquele monte de coisa que tem no comprimido pra deixar ele pronto pra entrar na caixinha do remédio. O fato é que o nitrato da rúcula se transforma em óxido nítrico no organismo e tem a função de dilatar as artérias e veias, facilitando muito a circulação do sangue e o aporte sanguíneo para as áreas desejadas. Ou seja, aqui também, assim como a beterraba ou pepino, alcançamos a função do Viagra natural, só que com mais potência e rapidez, porque a quantidade de nitrato em 100 gramas de rúcula é insuperável, fazendo com que o homem que possui disfunção erétil por motivos de má circulação sanguínea consiga melhorar totalmente a sua performance. E se juntar beterraba, pepino e rúcula, aí, meu filho, vira uma bomba de Viagra vegana, capaz de transformar qualquer pessoa ou um relacionamento. Um fato muito importante que nós não podemos ignorar é que a disfunção erétil tem várias fases e que estamos ajudando aqui na parte circulatória e também na emocional. Você sabia que os fatores como depressão têm relação direta com o que você está comendo? Alimentos industrializados, processados e ultraprocessados causam sérias doenças no intestino, que está comprovadamente ligado ao cérebro. Então, o seu lado emocional pode estar sendo abalado por fatores relacionados à má alimentação. Pesquisas científicas já apontam que o intestino com deficiências nutricionais pode desenvolver bactérias más, que além de causar doenças no organismo, estão ligadas à ansiedade, depressão e insatisfação com a vida. Às vezes, você tem certeza que você tem depressão por estar vivendo uma vida cheia de dificuldades, mas na verdade, está assim, porque está se alimentando errado. E quando corrige a alimentação, você começa a encontrar forças para se levantar e lutar. Portanto, você deve comer alimentos naturais, assim como a rúcula, que vai te ajudar no restabelecimento do seu intestino, melhorará o humor e a sua depressão. Por isso, gente, é que nós temos aí uma eficácia em todos os termos com a rúcula. Ela é probiótica e ajuda a tratar o intestino, melhora os níveis de serotonina, que é o hormônio da felicidade. E aí, me conta, você faz algum tratamento para depressão, para pressão arterial ou usa algum medicamento para melhorar a libido? A dose diária recomendada de rúcula é de cerca de 50 gramas, que já equivale a cerca de 2 xícaras de chá. Consumir menos que isso pode levar a uma deficiência de vitaminas e minerais, que você pode suprir com polivitamínico. Consumir em natura é o melhor para a sua saúde, porque é assim que vai garantir a eficácia para as questões que eu falei para você antes. Então, se você não é fã de rúcula, talvez seja a hora de repensar essa escolha. Experimente adicionar as folhas em suas saladas com temperos deliciosos, com vinagre de maçã ou vinagre balsâmico, alho, sal de ervas. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu conceito se você temperar melhor essa folhinha milagrosa. Agora, você quer terminar mesmo a sua saúde? Faça aquele suco verde com os seguintes ingredientes. Giba, bota um lozão aqui com uma letra garrafal, hein? 100 gramas de rúcula, 50 ml de água bem geladinha, um suco de meio limão, meia beterraba lavada com casca. Você vai precisar de meio pepino lavado com casca também. E uma fruta cítrica do gosto do cliente. Pode ser abacaxi, laranja, morango, maçã. Vai da sua criatividade para variar. Como você vai partir a metade dos ingredientes, guarde bem a outra parte para repetir o suco no outro dia. E lembre-se de não coar. E beber o mais rápido possível para não perder as vitaminas solúveis que são voláteis. E aí, galera? Quem não pode consumir o suco de rúcula ou a rúcula? Vamos lá? A rúcula deve ser consumida com moderação por grávidas e lactantes. Mas o suco não deve ser consumido, legal? Quem tem pedra nos rins ou na vesícula deve evitar por conta da presença de oxalatos. E o oxalato induza mais pedras, né? Quem faz tratamento para pressão deve ir substituindo aos poucos o remédio pelo suco para não ter um efeito muito rápido. E consultar o médico para que ele acompanhe a sua melhora. As pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes não devem fazer uso do suco porque tem uma alta concentração de vitamina K que pode causar uma interação medicamentosa com o seu remédio. Então consulta o médico, legal? E para quem chegou até aqui muito obrigada pelo carinho e pelo seu interesse. Deixa aqui para mim nos comentários a seguinte frase A minha vida melhora a cada dia que passa. Eu anseio pelo que cada momento novo me trará. E para você uma frase motivadora para lembrar que às vezes os obstáculos nem sempre são para nos desafiar mas sim para encontrarmos o lado positivo e desfrutarmos dele. Se você não pode evitar algo, então desfrute-o. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, Fígado Perfeito e o melhor pessoal é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Se gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe toque no sininho para receber as notificações. É com muito carinho que nós trabalhamos nesse canal e eu espero que vocês gostem. Um grande beijo e até a próxima.